Agora eu vou contar uma história pra vocês. Na semana passada, a nossa equipe foi abordada, né, pela senhora Antônia Ribeiro, lá na Praça Rio Branco. Ela que produz lacinhos há anos. Pediu uma oportunidade pra gente e é claro que nós vamos mostrar o seu trabalho. Olha, inclusive eu quero dizer pra você, eu quero dizer pra você. Se preocupe não, Ed, que eu vou chegar bem pertinho. Eu quero dizer pra você que tá assistindo o nosso programa. Presta atenção. Se você encontrar com a equipe do Bom Dia por aí, Bom Dia News, você já pergunta logo, olha, é da O Dia TV? É o programa que a Vanusa faz, o Bom Dia News? É porque eu tenho um trabalho assim, assim, assado. É no artesanato, é na moda, é na beleza, no comportamento, enfim. Eu queria muito mostrar esse trabalho. Como é que eu faço? Meu amor, a gente faz produção assim também. Assim como essa senhora que vai mostrar o trabalho dela de lacinhos, a gente quer que você esteja aqui com a gente. Por isso, que tal a gente conferir juntos essa matéria super interessante? Porque depois dessa matéria, o que pode acontecer? Você que tá assistindo o nosso programa também pode estar aqui no Bom Dia. Venha fazer parte do nosso programa. Confere aí com o Zambiana. Começa da tarde no centro de Teresina, onde muitas pessoas ainda preferem fazer compras. Na Praça Rio Branco, encontra-se de um tudo. Aqui encontramos a Dona Antônia, desde 1986, que é artesã e há nove anos trabalha no centro, vendendo tiaras e lacinhos para cabelo. Eu comecei dentro de 86. Dentro de 86 que eu trabalho, eu comecei mesmo de pouquinho, né? Aí eu aprendi com a senhora, que ela me chamou para trabalhar, que ela tinha uma lojinha lá de fazer essas coisas aqui. Aí ela me chamou para me trabalhar com ela, aí trabalhei com ela 20 anos, trabalhei com ela. Então eu não fazia tanto lacinho. Eu fazia outras coisas. Eu fazia arranjo de noiva, era buquê de noiva. Quando eu não parei de trabalhar com os outros, aí eu digo, não, agora eu vou trabalhar para mim, né? São dos laços e tiaras que ela se mantém. Então, diariamente, ela está no local vendendo os produtos feitos por ela. Eu moro de aluguel, né? Eu pagava aluguel, eu comprava, fazia a minha feira todo final de semana. Agora não, porque as vendas caíram, né? Porque a gente tem que se virar de todo jeito, a gente tem que se virar. Mas a maioria eu tiro meu sustento é daqui. É daqui, desse meu lacinho que eu vendo, é daqui que eu tiro meu sustento. Além da graciosidade das peças da dona Antônia, ela conta com outro diferencial na hora de vender, que é o carisma. Tem que ser carismático para trabalhar com vendas, né, dona Antônia? Tem que fazer bem feito, tem que chamar a atenção do cliente, porque se ficar feito, ninguém vai comprar. Então, a gente tem que fazer bem feito, com amor, né? Porque o trabalho da gente, o que a gente faz, a gente tem que fazer com amor. Porque se não for com amor, não sai bem feito, não. Até um amor, se você for fazer, que não seja de qualquer jeito, não sai bom. Mas tudo tem que ser com amor. Eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço, eu amo fazer meu lacinho. Então, eu tenho que fazer tudo com amor e carinho, meu bem. E fale uma coisa, enquanto a gente está conversando aqui, eu posso fazer o desafio para a senhora, para a senhora fazer um lacinho para a gente ver? Posso. A sua técnica? Pode. Pois vamos lá. Qual é o primeiro passo para fazer o laço? Para fazer o laço, primeiro tem que medir, ó. Tem que medir aqui. Então, aqui, para fazer, para mim fazer esse laço bem aqui, eu tenho que medir bem aqui, 33 centímetros aqui. Aí, eu tenho que fazer ele em 12, porque se ele ficar só em uma, ele fica feio. Então, eu tenho que fazer, é quatro pedacinhos de 33 centímetros. Eu venho aqui, dobro aqui, porque quem já tem a técnica, aí já sabe fazer direitinho. Aí, eu tenho que ter a tesoura, né? Esses 33 centímetros em dois pedaços. Dois pedaços de cada lado. Aí, eu boto 33 centímetros. Aí, aqui, eu dobro, para não ficar as perninhas aqui tudo igual. Tem que ficar tudo igual. Aí, eu venho aqui, selo aqui. Aí, bem aqui, já vou montar o laço, ó. Vou montar. Aqui, eu monto o laço. Venho aqui. Para mim fazer esse laço bem aqui, ó. Para mim fazer esse bem aqui. Eu venho aqui. Aí, aqui, já venho com a agulha, né? Aqui, eu já vou costurar. Aí, aqui, tem que colar. Vem aqui, ó. Você vê que aqui, eu já fiz o laço. Olha, ó. Já fiz o laço. Venho aqui, com essa fitinha, né? Venho aqui, com essa fitinha. Bota a cola de novo. Mais cola. Aqui. Só um pouquinho, porque senão ela gruda no dedo. Passo por aqui, ó. Por aqui. Aí, aqui, eu já coloco esse bichinho aqui, ó. Aqui, dá uma coladinha final. Tem que arrumar, para não ficar torto. E pronto. Dá o lacinho. Desafio feito. Missão cumprida. Isso. Eu não calculei o tempo, mas foi até rápido. Apesar da artesã não usar muitas redes sociais, quem se interessou pelos laços e tiaras da dona Antônia, o Instagram dela é arroba Antônia Ribeiro 780.